Navegando pelos vales do sul Vamos só, olha que lindo Vamos só, olha que lindo Segura aí, João Segura aí, João Segura aí, João Segura aí, João. Estou se aprontando aí. Estou se aprontando aí. É, eu vou provar vocês também, né? Fica aqui, ó. Mais pra cá. Aí, pra pegar essa... Beleza. Dá um mergulho aí, Pela, aproveita.